Olá pessoal, pra vocês que estão chegando hoje no canal e ainda não nos conhecem, eu sou a Alisa Amore Eu sou a Alícia E ela é a Alícia, a minha pacotinha Hoje estamos muito felizes, né Alícia? Sim Não? Sim Daqui a pouco eu conto pra vocês Agora terminamos de fazer compras Agora vamos tomar um café aqui na cafeteria Eu não, né? Toma um chocolate quente que eu não gosto de café Vamos aqui na cafeteria do Coque Nossa, né? Tem mais bichinhos aqui, olha Gira, mamãe, pra mostrar Girei Um urso É um verdade Ah, isso aí é um leopardo, né? Silvagem Gente, é tão perfeito Parece de verdade Ali, o outro ali também Ai, meu Deus Olha o empesado, que lindo Parece que você está me olhando Nossa conca está ali E aqui é um burrico, né? Parece um burrico Ele falou que não está bem Nossa, gente, parece perfeito Olha a tartaruga gigante E hoje é um dia que eu estou muito feliz Muito feliz E hoje vou tentar mostrar uma surpresa pra vocês Então fique aí, segure aí Que eu não vou contar o que é É, mas é uma coisa que Tenho que agradecer a Deus durante toda a minha vida Como eu já faço, né? Eu agradeço sempre a Deus Todas as maravilhas Todas as graças que Ele derrama sobre a minha vida Derrama sobre o meu lar Sobre a minha família Então Segura aí Que até o final do vídeo Olha o suspense Vocês vão ver o motivo da minha felicidade Deus é muito bom Deus é muito maravilhoso Então até por isso que eu tenho ficado um pouco sumida Um pouco atrasada com os vídeos Com preocupações Com inseguranças Mas garrei na mão de Deus E cheguei até aqui Chegamos até aqui Grata, Senhor Oi, gente Falei com vocês hoje, né? Que eu estou muito feliz Olha, coloquei até roupa de domingo Bom, me aprontei E agora estamos indo lá Na minha surpresa não, né? Porque eu sei o que é Mas na minha felicidade E agora estamos indo lá E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.